Bora que bora galerinha Galerinha que acompanha aí o canal Casal Raí do Sertão 2 Galerinha, onde eu tô hoje galerinha Vim aqui Olhar como é que tá aqui A situação do meu roçado Tá com Uns 8 dias que eu não venho aqui galerinha E hoje eu vim olhar E aproveitar e fazer um videozinho Pra mostrar como é que tá o meu roçado Pra vocês Então galerinha Desde já, já peço aí pra vocês Que não são inscritos aí no canal Que se inscreva Deixa aquele likezinho pra ajudar a gente aí Beleza? Ativa o sininho de notificações pra tá recebendo As notificações toda vez que a gente Postar um conteúdo aí No canal E compartilha nós aí galera Pros grupos de whatsapp Enfim, pra quem vocês Quiserem aí, vocês compartilham aí Pros amigos E galera Essa é a vida galera Essa é a vida De quem vive da roça De quem vive É No mato né Eu sou do mato E É isso aí Praticamente gosto muito de estar no mato Fazendo meus conteúdos aí É Pra galera Graças a Deus Graças a Deus Muita gente gosta dos meus conteúdos aí É Agradeço muito aí E Desde já Já mandar um abraço aqui pra Todos os inscritos do canal aí Que tá seguindo aí O Casava aí Do Sertão 2 Muito obrigado de coração Que Deus abençoe cada um de vocês E pedir E pedir galera Quem não for inscrito É Se inscreva É Deixa o seu like aí Seu comentário Que é de muita importância O seu like também Importante por demais Então Vou vir aqui galera Mostrar meu roçado Pra vocês aí Então Acompanha aí Tô aqui já dentro Do meu roçado No arceiro Como vocês podem ver aí Tudo isso aí é feijão Só feijão galera Só tem um pedacinho Plantado de milho Lá na frente Eu vou mostrar pra vocês Beleza Então acompanha aí E Obrigado a todos Tá bom Valeu Bora que bora pro vídeo Acompanha aí Como vocês estão vendo Pode ver aí Aí em busca dessa serra aí Serrota né Só serra É Deixa aí nos comentários aí Quem é de vocês aí Que tem coragem De botar aí É Roça no cabeça de pedra Desse aí Muito acidentado Só bota aqui Quem tem coragem Né Então É isso aí Já tá começando a carregar Um pouquinho aí Ó Como vocês podem ver Começando a pintar Alguma bajinha Então vamos pro vídeo Vamos continuar aqui Que eu vou mostrar pra vocês Mais e mais ainda Valeu Acompanha aí Tá aí galerinha Retornando aqui ó Olha aí Pega a visão aí Tudo isso aí galera É só feijão Rama de feijão né Por enquanto não tem feijão ainda não Espécie de milho afogado aí ó Da rama E é isso aí Acompanha aí Bora que bora galerinha Vamos que vamos Tô aqui no meio do meu roçado Dá um rodete aí pra vocês verem aí ó No meio do roçado aqui galera Tô no meio do roçado Em cima da serra aqui ó Cabeça de serra aí ó Pega a visão aí ó É É isso aí Olha aí Pega as imagens aí ó Show papai É isso aí galera Vamos Bora que bora Vamos que vamos Bora galerinha Bora que bora Olha aí galera Que eu encontrei aqui Perto de dentro dessa rama aí ó Olha aí ó Que a roça nos oferece aí E vamos procura de mais Acho que deve ter mais É porque dentro da rama aqui não tem como o cabra ver não O cabra tem que caçar galera E virar a rama pra achar Eu achei dois aqui Esse aqui eu vou levar pra casa pra gente fazer alguma coisa com ele né Valeu acompanha aí Vamos ver se nós achamos mais Peguei aqui Vou mostrar o outro pra vocês aqui Acompanha nas imagens aí ó Olha ó Maravilha Show de bola hein Show papai Olha o tamanho do bichão aí ó Beleza Tamo junto Vamos pra outra Vamos ver se nós achamos mais aí no meio do mundo aí Perdida aí dentro dessa roça Show de bola É isso aí galerinha Cheguei aqui Na saída Onde eu vou pra casa Já corrigi meu roçado todinho Tá show de bola E pra compensar A viagem Vou levando aqui Uma abóborazinha galerinha Uma abóbora Um girimumzinho Como a gente chama aqui Girimum Mostrar pra vocês aí Aguarde aí Vou dar um pausa aqui Pra pegar ele Porque ele é muito grande Não dá pra eu pegar com a mão só não Beleza Aguarde aí Tá aí galerinha Que eu vou levando de brinde Vou levando de brinde O girimumzinho aqui Galerinha Olha Pra casa Pra gente fazer um Alguma coisa dele por lá É Valeu Galerinha boa Quem gosta aí ó De girimum aí É Deixe nos comentários aí Já peço aí Que Se inscreva no canal Deixe seu like Que é de muita importância aí galera Comente aí Compartilha a nós aí E é isso aí Só alegria Povo brasileiro Povo abençoado Tchau 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 Tô indo pra casa Fui Que Deus abençoe Cada um de nós Tchau 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 Tchau